e fala pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal hoje quero mostrar para vocês como você remover a senha do seu Motorola Edge 20 então vamos lá com seu dispositivo aqui galera você vai vir aqui nas configurações chegando aqui você vai vir na opção segurança agora aqui na tela de segurança você vai clicar aqui ó é bloqueio de tela no meu caso aqui ó não está com a senha vocês podem ver aqui ó certo e aí eu vou remover essa senha do meu aparelho basta eu vim aqui em tela é bloqueio de tela e coloca a minha senha e aqui ó pessoal ele tem três tipos de senha né tem padrão PIN e senha senha caso eu queira colocar algum outro ou tiver colocar aqui algum desses ou mudar né e tal eu posso tá fazendo ou simplesmente não coloca nenhuma senha só colocar aqui ó deslizar e aí sim remover senha e agora eu removi a senha do meu dispositivo ó tá sem senha beleza esse é o procedimento você remover a senha do seu Motorola Edge 20 ok é esse vídeo de hoje deixa um gostei até mais tchau tchau